É isso aí, mais um Bota Besta na Visita e hoje a gente vai numa das principais rádios aqui de São Paulo, não é, Ulisse? É, sim, 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 sim. Cara, eu tô sentindo que a energia aqui é uma coisa legal, vamos poder ir? Vamos. Eu sou o DJ Akin aqui do Energia na Veia, faço o programa às quintas-feiras, todas as quintas, às 8 horas da manhã, 19 anos aqui na 97, é um prazer enorme estar junto com vocês aí. Essa história de a gente parar com festa e tal, na tua opinião, o que a gente podia fazer para dar uma melhorada? Qual seria o formato mais ideal para a gente tentar contornar um pouco essa situação? De repente tem, de repente uma casa, um bar de dia que é aberto, o que dê para fazer, o DJ fica afastado, toca música, seria sensacional, né? Mas nem todos têm essa estrutura, né? Para nos proporcionar esse tipo de coisa. Então, estamos aqui aguardando com todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas estarem vacinadas, eles já liberarem mais, flexibilizarem mais as coisas, para que nós possamos voltar, né? Para discotecar e que é o que a gente mais quer no momento. Verdade. Gente, a Guilherme não está aqui, né? Estou aqui no Catabeceira e apresentando aqui a Energia 97, você que é produtor do Morgassov, ele é produtor da Energia na Veia também? Energia na Veia, é isso aí, né? Vocês estão acompanhando aí os bastidores, ou para ficar mais bonito, mais charmoso, backstage de uma rádio, né? Uma rádio bacana, legal, uma rádio família, com a Energia 97, que acolhe os ouvintes da mesma forma como acolhe todos os funcionários, colaboradores, da melhor forma que vocês estão vendo aí. O ambiente aqui é isso aí mesmo, o DJ, né? A galera toda aqui se divertindo, zoando, né? Aqui vocês já viram, nós temos aqui a nossa, nosso estúdio principal, né? Onde nós temos agora aqui o Mord e a Sopra, com o Domênico Gato, que é o nosso âncara do programa. Nós temos aí, é... O rádio agora tem imagens, né? E o responsável pelas imagens do rádio é o Johnny, que vocês vão conhecer aqui todo o trabalho dele dentro da emissora, né, Johnny? Nós estamos agora aí no nosso break comercial, enquanto rola break, rola comercial, tá vendo como rola música dentro da nossa programação, o Johnny, ele solta aqui alguns drops da rádio, né, alguns dos nossos colaboradores que fazem parte do Mord e a Sopra, né, Johnny? Encheu o comercial, né, tem como no YouTube não pode tocar música, a gente toca umas moscas brancas e preenche com uns clipes do pessoal que trabalha com a gente aqui na rádio. E aqui a gente pega os flagrantes, o pessoal aqui, ó, o Bernardo recebendo luz, o Domênico falando com a sogra, ó, tá vendo? Então aqui nós temos todo um apanhado geral do que acontece. Zé, com a galera aqui, onde a gente recebe as mensagens via WhatsApp dos dois programas, Energia na Veia, do Mord e a Sopra e também do Estádio 97 e também do Energia em Campo, que é o novo projeto. E aqui nessa parte nós temos, onde são transmitidos os jogos, Energia em Campo, né, onde nós temos aqui o locutor parcial que tá sempre torcendo pro time dele e aqui o comentarista também parcial que tá sempre torcendo pro time dele, né? Então todas as transmissões do Energia em Campo é feito aqui e também no nosso estúdio principal, certo? Bom, basicamente é isso. O ambiente de rádio é isso que vocês viram, né? E é claro, com muita dedicação e com muita competência aí da galera que participa, da galera que bota a mão na massa e bota a rádio pra funcionar no ar pra todos os ouvintes. Olha que honra, Silvio Ribeiro! Opa, tudo bem? Não temos o Navio da Veia nesse ano. Como é que é que é isso? Ficou pra 2022 o Navio da Genoveia. Estamos aí, vamos manter as atrações. Um monte de gente bacana, Sidney Magal. Tem, putz, Guilherme Arantes, Piquini Cavadão. Muita gente, cara. Jota Quest, né, também. Vai ser bem legal o Navio da Genoveia 2022. Legal, todo dia da Genoveia, de que hora, que hora? Das 7 às 10 da manhã, estamos aí fazendo o programa, falando dos anos 70, 80, 90, 2000. Que 2000 já é flashback, né? 2000 já é flashback. Como é que pode? 2000 já é flashback. É, é, eu não sou o locutor. Na roda pra lá em cima, eu entrei logo no comecinho. Eu vim junto com o pessoal da Globa pra cá, eu era do interior. Fazia rádio no interior, vim pra Rádio, pessoal pra Nova, fazia a Jovem Pan, São Carlos. E vim pra cá, quando virou, eu vou retirar de certo, tô aqui até hoje. 3 de 95 aqui na Rádio. Que bacana. E quem tá aqui direto na produção da própria energia é o Bernardo Veloso, que é. Mentira, eu sou eu. Você não faz, você não faz produção? Eu nunca tô aqui. Você não tá aqui? Eu vou de surpresa, tô aqui todo dia, na produção, eu produzo. Você produz por quê? Você produz ou Morde a Sopa, Jovem Pan e quais os outros programas? Estádio 97, a gente tem energia em campo, por exemplo. Energia em campo a gente produz e faz reportagem quando necessário. Na estádio 97 também, faço as externas e aí a gente corre do que lado, produção de áudio. E sobra tempo pra show ainda, né? Tem que sobrar, pelo menos dois por semana, eu tenho feito, né? Durante a pandemia, eu, assim, depois que liberou tudo, tenho feito dois shows por semana. É bem corrido pra mim, mas tem que fazer, é importante. O ícone da energia 97, né? Domingo e com o gato, cara. Obrigado pela visita aí. Tomaram um cafezinho ou não? Tomamos, café, tomamos água. Obrigado pela visita aí. E é isso aí. Estamos aqui. Pra o que der e vier, você precisa, estamos aqui. Dudu, a gente, essa daqui é a Priscila, polística, né? Nossa teração polística da casa. E ela tá fazendo essa visita com a gente, tá tirando uma cartinha para o ano. Para o ano? É, você vai escolher a carta. Vamos lá. Pode ser. Carta pra domínio e com o gato, hein? Essa, do meio. Posso olhar? Por favor. Aí, ó. Vamos lá, vamos ver. Carta. Pode ver, pode ver. O reverendo tava aí ontem, ele sabe direitinho quais nas baralhas. Opa, 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 opa. E agora, e agora? Eita. Esses ratinhos aqui, porque gato gosta de rato, hein? Saiu pra você a carta do labirinto. Saiu, seu Johnny, a carta da ponte. Carta das nuvens. Cartinha do sol, hein? Momento de deixar aquelas coisinhas para trás e visar só o seu futuro, o seu presente, os seus novos projetos. Não fica olhando o que deixou lá para trás, não. Foi só sempre aprendizado. É o momento de você tocar no seu presente. Obrigado. Sabe quando você fala assim, gente, será que se eu enfiar nesse projeto vai dar bom? Então vai ser um ano de você ter paciência. Eu tracei a meta desse ano já. Só se alguma coisa desandar. É a primeira vez que você manter a carta. Esse aqui é um ano de escrever o próximo show. Opa. Eu tô com o meu show, assim, mesmo há pouco tempo com o meu show, eu não posso perder esse foco, não. É o que eu desenhei pra esse ano. Então, um alerta. Um momento de muita alegria, de muita clarificação com os seus caminhos. Um momento de sorte, prosperidade, boa saúde. Essa carta aqui é uma das melhores cartas do baralho. Então você vai arrasar nessa semana e nesse ano de 2021. Nessa carta aqui, o conselho que eu sempre dou é, escuta seu coração, que ele é a melhor bússola que te dava por lugares certos. Então, paciência. Guarda a manhã esse ano, sem fazer muita loucura. Vai dar seu ano muito positivo. Pô, que bom, que bom. Dá que me arrasar. Tem corredor toda. Toma cuidado esse ano. Pô, onde você vai empreender os seus bens maturinais de dinheiro. Tá. E com graça de energia. Onde você sentir que você não se sente bem energeticamente, sai fora. Tá. Você tem que estar no ano... Você tem que preservar a sua energia pra você não ficar longe. Tá bom, cara. Puxa a vida. Tá bom. Então vamos cuidados disso aqui. Mas cuidado. Ah, é fácil. Tá bom. Toma aqui ó, álcool em gel. Álcool em gel. Já tem a máscara. Pronto. Ó, álcool em gel. Isso. Passa o álcool em gel. Vamos passar o álcool em gel. A máscara. Daqui a pouco me abatou. A máscara tá quente. Vamos pôr a máscara. Já tá protegido. Já tá protegido, pronto. A máscara tá pronto. Pronto. Tá aí ó. Máscara. Foi. Acabou. Pronto. É isso aí. Proteção total. Valeu, Doutor. Obrigado, Priscila. Valeu. Sucesso. Abraço. Tchau. 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 Obrigado.